Grande humorista aí também, Sérgio, né? Amor, amor, agora a mulher olhou pra ele, você não vai falar não, caralho. E a senhora com ele? É mentira, chama ele de chata. Chama ele, chama ele de chata. Mais um show de humor na Avenida Beira, mais chama ele de chata. Fortaleza, Ceará, Brasil. Esse verde ali é o famoso Roberto Diz. Seu Sérgio, e o senhor, com a sua esposa, como é que o senhor chama a sua esposa? Chama ela de morro. De morro, muito bem. E ela, como o senhor? Papi. Ela chama o senhor de papi. Papi, papi, aí eu vou. Tá bom, seu Sérgio, deixa eu vou lá, que ela não é fofa. Vai, vai. Papi, papi, ó, ó. Adoro papi, vai, vai. Gente, pedi o pessoal da live aí pra me seguir no Instagram. Roberto, riso com dois S, não é riso com S, sim com dois I. Roberto, riso com dois Z, O, F no final. O, F, riso. Porque ele é italiano. Vamos lá. E no canal do YouTube, se o Sérgio, abra o braço. Papi, 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 papi. Se quiser fechar, oito horas. Você já estava casado, entendeu? Não vai cuidar não. Ah, tem que dar um pouco lá. Quanto é que o senhor coma, pastor? Estava em casa com quatro pessoas dentro. Cinco bilhões. Cinco bilhões. Nem quando a mãe vai ter um filho garoto, né? A mãe dele tem um bom curtir, coisa. E ele participou daquela navela. Lá, rap, tem só duas presas lá dentro. Fica porra. Vai, vai, seu Sérgio. Não deixa essas coisas atirar o seu, tá certo? O Réveillon, o senhor já sabe onde é que vai passar. Não sabe não, né, senhor Sérgio? O senhor deve passar o Réveillon, bem. Natal, né? Natal, né? Depois é o Réveillon. O Anos, o senhor vai passar onde? O Anos vai ser... Tem um Anos? A festa de Anos, não? Tá bom. Gente, fecha aqui. Só intermarquilado, senhor que Deus. Filho do capeta fica atrás. Graças a Deus. Pulei, encerrei, finalizei. Desculpa a brincadeira com o seu Sérgio, seu Sérgio. Nem cara de viado o senhor tem. Eu curto todo, né? Só uma mala. Estão brincando, seu Sérgio. Não tem um preconceito, não? Que eu já fui viado durante quatro anos. Rapaz, sei que não existe ex-viado, não. Existe sim, que eu parei. Tu parou, continuou. Quem cala contente, né, bisão? Não é. Vai, vai, seu Sérgio. Já acorda. Trabalho na rua, não durmo na rua. Pulo nas facas, não me alimente faca. Isso é meu trabalho, é minha vida, é minha profissão. Antes de eu finalizar, fazer o show com chicote pra vocês, eu queria saber, no meio de tantas pessoas, qual o primeiro pai de família que não é racista, tampouco materialista. Quando eu falar em dinheiro, pelo amor de Deus, não corra, miserável. Fique no seu local. Cinquenta centavos, um real, dois reais, até mesmo cinco reais. Um amigo não tem, não cruza o braço, não vira as costas e vai embora. Hoje você cruza o braço e vira as costas pra mim, amanhã uma pessoa pode fazer o mesmo. Se não tem, fica à vontade. A moça disse, eu grito, sente mal o trabalho dele, mas eu esqueci a bolsa em casa. Não tem problema. Faz o Pix. Tá só com o celular para o Pix. Celular 859-8818-0050, tá bom? Eu vou dar uma volta nessa, seu sério, ver se eu consigo alguma coisa aqui pra me incentivar. Eu sou o que nem rapariga por dinheiro, tá bom? Se não tem, não cura. Qual a primeira pessoa que chama com qualquer incentivo aí pra nós? Tá chamando o rapaz aqui. Isso, seu sério. Minha filha afasta assim com gente, beleza? Vixinha, chega e trouxe um daqui, ela vai pra casa, perdeu dez quentos. Pronto, obrigado pelo casal. Olha aqui, as coisas estão melhorando. Começou a piorar. Ó, tá limpo, não deu, tem braço, não tem corra nenhum. Aqui, obrigado, o pouco é bom, a senhora. Ah, meu amigo, tá bom. Olha aqui, obrigado, a família. Pô, meu Deus, a criança me deu cinco reais. Mas eu fiz uma promessa pra não aceitar dinheiro da mão de criança. Promessa seguida, eu não posso aceitar não, pegue. Mas a ratar aqui deixa, né, neném? Essa promessa é pra lá, obrigado. Ah, Maria, eu acho que eu vou enrolar mesmo. O penino não tá dando certo. Começou agora com porra de moeda. Ô, bicho macho da porra, meu irmão. Esse aqui, se endurecer a piroca, pula pra frente, viu, meu irmão? Agora, mais macho do que ele, é minha irmã. A minha irmã é tão magra, mas é tão magra. Quando tava nascendo o seio dela, papai estourou, pensava que era um espinha. E aí, isso aqui, obrigado. Graças a Deus. Pronto, a gente vai ligar o que? É, a mãe de miserável. Se eu quiser tirar alguma coisa, aí sentava. É, o ventinho aqui não. E aí, eu tava com a maquina de mal pro Rui, aí. Cheio de adolescente, eu queria ir. Obrigado. Seu Francisco! A mãe de miserável. Aqui em Filmeira. Porra, tá no ano novo, você. Marulho, tá no ano novo. Aqui o casal de namorado. Tem nada não, irmão. Mulher desse tipo, não tem porra nenhuma partida. Pega um coroa desse aqui, o rei da lancha. Que ó, qual é? O rei da lancha. Ó o outro, disfarçando que tá no selo, lá pra tá porra nenhuma. Mas se aterna, isso daqui, pai. Eu procuro alguma coisa aí, irmão. Qualquer coisa? Deixa o sapato. Tá. Não, rapaz. Cuidado, é que até a loura entendeu que deu dez reais. Não vai fazer falta não, né, irmão? Pois, me dê mais dez, papai. E vim. E ela é interessante, ela sabe que tá em Fortaleza. Amarrou o dente pro arame pro ladrão não roubar. Ó, o casal da bicicleta, graças a Deus. São dessas pessoas que eu conheço isso. Aqui o garoto. Deixa a bicicleta. Aqui o brigado, o cantão. Graças a Deus. É namorado? Casado. Eita, diabo. É bom demais. Recém-casado ou faz de novo? Eita, depois você tá dando a maçã aí pra comer mais tarde. Prepara no terreno, né? É, o senhor aqui tá com o chão. Não vai aí. Tem a pôr? Voltou de novo. Tem que ficar de hoje, senão a bicha morre. Alguém mais? Deus é mais. Ela devolveu o caralho. Isso. Quem é que vai pegar por mim? Não é lá. Vamos, Chica. Isso. Apesar que era o marquinho. Esse marquinho faz mais relógio. Isso. Lai, raiz, chiba. Quer ver? Vem. Lai, raiz, dois. O carro, você... De novo. Afasta assim. Afasta assim. Ai! Que diabo é isso aí, homem? Vem aqui, meu filho, vem. Meu Deus do céu. Não é lindas? Filma, não é blandeira. Como é comum e passa nove meses com o negócio descer na barriga? Ainda fica dizendo que meu filho, quando nasce, vai ser a coisa mais linda do mundo. Aí, quando nasce, um despacho de macumba. Lindo. Tesão. Na outra encarnação. Quando Deus te desenhou, a caneta escorregou. Gente, esse aqui, pra quem não conhece, é o pai do cremosinho. É o chiquinho da mansão nordeste. Né? Que passou um mês na mansão maromba. Os cabos bem grandão, pegaram ele lá dentro. Pra malhar, né? E malhou. Isso. E pra comer também. Isso. Faz o que tu fez lá na mansão minha romba. Ô, na mansão maromba. Olha. Olha, não é lindo, né, gente? Esse menino. Olha aí, pessoal do TikTok aí, ó. Olha, gente. Isso. Como é o nome do Instagram dele? Ô, pai do cremosinho. Ô, pai do cremosinho. Vou na frente, não é isso? É. Ô, pai do cremosinho. Procura ele lá. Esse lá daqui, pessoal. Te vê? Não é lindo, meu irmão? Meu Deus. É casado ou solteiro? Solteiro. Graças a Deus. Coloca o bonezinho pra ele se parece com o papai noel. Agora ficou mais feio, não foi, não? É, o pessoal tá dizendo aqui que a bronca de merda tá sentindo falta dos analis. Ei, vai aí, boquinha. Ô, o cemitério é pra cá. É pra cá. Parece com o seu filho, né, seu Sérgio? Esse filho do senhor é bonito. Esse aí é feio, é, seu Sérgio? Isso. Ei, vamos entregar o relógio inteiro, tá vendo? Gente, o relógio tá inteiro. Se merecer os aplausos, eu agradeço. Tá aí, ó. Do mesmo jeito que eu peguei. Eita, caralho. Que pariu pra isso. Tô certo. Não, viu, seu Sérgio? Eu, pessoal, já vou andar com nós. Mas eu já sei o que foi que deu errado. Voltou, seu Sérgio. Sabe o quê? Um segredinho é demais. É verdade. Meu irmão Flames, tu fica bem ali, bebê. Voltar aqui, o pé da negra. Isso, perfeito. Aí é perfeito. Pronto, aí dá pra filmar legal. E eu tenho o ângulo de todo mundo pra nós raciocinar o chão legal. Ó, coloquei o relógio aqui dentro. Agora eu vou pegar os ingredientes mágicos, seu Sérgio. Vai entregar o relógio inteiro. Deixa eu pegar um pouquinho de pó de viado. Isso. Um pó de sapatão. Ela mesmo tá dizendo que é. E aí vai, essa é a sua namorada. É irmã. Isso é um sapatão também? Que, todas as doidas, sobrou um pra nós. Tem quatro sapatão na família. Sorte. E um viado na família. A bola que não entrou no palmeiro. Isso. Agora um pouquinho da defesa da loura. Isso. Isso. Um pouquinho do Pokémon Go. Se o relógio do seu Francisco estiver inteiro, eu merecer os aplausos, eu agradeço. Assim que eu entregar inteiro, tá certo, seu Sérgio? Isso. Deixa eu ver aqui. Pra nós entregar inteiro o relógio do seu Francisco. Vamos ver, seu Francisco. Merece ou não merece os aplausos? Tá só um pouquinho molhado. Pronto. 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 Tá de mesmo jeito, seu Francisco. Agora, pra nós finalizar bacana. Pronto. Não é macumba, não é bruxaria, também não é feitiçaria. Pronto. É a filha do casal. Segura aqui. É filha única? É. Pois pode. O senhor vai fazer outra, que essa aqui já morreu. Isso. Abre o jornal. Isso. Como é que você se chama? Brenda. Brenda. Afinada Brenda, viu? Abre o jornal. Brenda. Estica o braço pra frente. Brenda. Não se bola, tá certo? Não se bola, tá bom? Estica o braço. Estica o braço pra frente. Estica o braço pra frente. Caralho. Não se mexa. Ô, seu César, segura lá a mão na moça pra passar coragem pra ela. Passar aqui. Isso. Ajuda ela direitinho, viu, seu César. Oi, rapaz. Fica no meu ouvido. O senhor pensa que ia me assustar. Se o César tá no Brasil, não se controlou ainda, não. Tem, tem. Uma noite toda. Não. Tem, tem, tem. Quer dizer que fica no ouvido o senhor, tem, como é que é? Tem, tem. É o sino do Papai Noel. É, porque isso aí você bateu. Dá vontade, seu César. Brenda, não mexe. Qual a tua idade, moça? Treze. Treze anos? É um instrumento com treze anos. Tu tem o que, menino? Tem uns quarenta, né? Ah, ela é doze anos que ela tem. Vai fazer treze. Ainda vai fazer? É criada com struma essa menina. Olha o tamanho da menina com doze anos. Eu com doze anos, era do tamanho dessa menina. Porque é filho de pau, não cresce. É um filho de raparinho. Agora a moça com doze anos, olha o tamanho da jumenta. Isso. Irmão, você solta a sua mulher por dois minutos e segura ali só pra mim se lascar, pode ser? Pode deixar a mulher aí que ninguém toma, não. É, do jeito que tá a Cris, não pra isso. Pronto. Não, peraí, peraí. Vem lá, eu vi que o César quase não soltava a sua mãe. Esse aqui, não é esse aqui só. Não tá nem aí. Vem. Puxa, é branco, parece uma tapioca. Pronto. É, mesmo, é um cabareco, dá pra isso. Namorando a moça com a teca? Um ano. Um ano, hein? Já comeu? Mas, peraí, moça, na casa da mãe dela. Já, né? Quando a velha sai com a proelha pra comer. Aí, mano. São de onde? De Fortaleza? Tá, mas de turim, 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 turim. Tem um jardim, então tá aqui no seu centro, com viadagem. Brenda, não mexe que eu não entro. Quando eu cortar a parte menor, joga, segura a parte maior. O couro tem a parte menor, você já joga, segura a maior. Tem que seguir, joga o seguro maior. Isso, pode confiar, Brenda. Pode confiar, dois pedacinhos, pato. Não, é só um pedacinho, vai dar tudo certo. Isso. Vai, o papo com o pai. O pai ficou com medo. Vai, venha, 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 minha filha. Vem, senão você morrer, meu. Isso. Tem um viado ou não, João? Bora, eu vou escutar o nosso pano. Ela, você não viu, ele. Agora ele, você acha que vai se pronunciar, né, seu Sérgio? Segura, tem pertinho dele aí, seu Sérgio. Isso. Seu Sérgio é hétero, não é seu Sérgio? Ele é louco por mulher, a mulher que não gosta dele. Vai vir, eu te cobrasse uma ferrinha mais para trás. Ajeita a piroca. Gente, eu vou mandar o rapaz e vou encerrar, tá certo? Com chave de ouro e as cortinas de prata, tá certo? Irmão, não mexa que eu não erro, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e na hora da tua morte, Amém. Trabalha de que aqui em Fortaleza? Estudante. Estudante. Estudante de trabalho? Estudante tem namorado, não trabalha. E como é que tu sustenta? É por isso que a bichemaga, né? É por isso que a bichemaga. Estudante, namora com ele, tá com o meu que? Vento? Ela é estudante, é modelo. Ela é modelo. Ela é modelo, né? O senhor também é modelo. É modelo de capa de montijão. Gente, antes de eu matar o rapaz e encerrar, eu ganhei pedindo no meu show um cachê legal. Eu vou fazer o seguinte, pra nós encerrar bonito, vou fazer um apelo aqui assim, em caminhos com uma nota só de dois reais, aí eu mato o rapaz e encerro o show. Será que nós conseguem? Ei, irmão, 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 calma, irmão, calma. Vai lá. Só cinco pessoas com dois reais nós inteiros. Esse cachê é assim. Tá certo? Se não tem, não corra, né, Seu Sérgio? Só cinco pessoas, né, Seu Sérgio? Nós inteira esse cachê. Eu tenho fé? Eu não sei mesmo, não. Tá bom? Ei, senhora, não corra, não. Cinco pessoas com dois reais. Vai me matar o rapaz logo? Não vai me agudar não, Seu Sérgio. Eu acho que eu vou ir roubar. Tá vendo, Seu Sérgio? Tá ali, é um rapaz catando. Não, não tem. Pronto. Agora essa roda tá de quatro. Tá vendo? Mas completa. Não precisa de rola isso. Olha aqui, o robinho tá ali. Ó, também tá dando. Deixa de alisar o rapaz, Seu Sérgio. Isso. Pronto. Tamo completando. Devagarzinho nós chegamos lá, né, Seu Sérgio? A turma é doce, tanto rodar. Gente, falta três pessoas só. Olha, Marquinhos. Ei, falta três pessoas pra nós encerrar. Eu acho que eu vou ir roubar. Só tem, não, Seu Francisco? Tem, não. 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 Aí, Seu Sérgio. Pronto. A moça aqui. Graças a Deus. Seu Sérgio. Fica mais pertinho dele pra ele não correr. Viu, Seu Sérgio? Chega mais pertinho dele, Seu Sérgio, pra ele não correr. Isso. O rapaz tá contando ali o plástico da carteira. Amém. Seu Sérgio. Ô Marquinhos. Vamos fazer o seguinte. Assim que eu matar o rapaz, você pula e se laça, tá bom? Faz um show bacana pro pessoal, tá certo? Roberto. E nós, isso é o show com chave de ouro. Segue lá no Instagram, galera. Roberto. Roberto. É por isso que ele tá matando a namorada dele. Vai ser nutricionista. Aí é o protagonista. Só que ele é combinada pra dizer que eu tô aprendendo. Vai. Deixa o jornal, irmão. É o seguinte. É o seguinte. Tu mata o rapaz, eu pulo nas facas e finalizo a brincadeira. Beleza? Beleza. O pessoal não dizer que vai estar estranho, não ouro, né? Isso. Isso. Ensine ele, seu Sérgio. Estica essa mão, né? Estica. Cuida muito o viado, não, seu estica-feira. Mas vamos lá que vai dar certo. Seu Sérgio, segure firme com o rapaz. Irmão, não mexe. Vai lá. Deixa o braço pra frente, só não mexe como eu. Assim que eu matar o rapaz, o show não para e se continua com o Marquinhos toda a vida. Isso. Irmão, tá torto. Pra lá. Fica reto pra mim, senhor. Não mexe. Primeiro pedaço, você joga fora. Vai lá. Olha qual o maior e o menor. Ainda bem que você está estudando nutrição, não é matemática. Reto o viado. Vem. Sendo mais perto dele, seu Sérgio. Ele está todo... Mais pertinho, seu Sérgio. Mas ele nem pode ir, rapaz. Não, mas isso é... Esse senhor é hétero. Esse senhor não. Isso. Lá vai. Mais outro pedaço. Joga o maior, irmão. Menor. Abre o jornal. Abre o jornal. Isso. Não mexe. Não estou na piroca pra tu se animar. A namorada não está nem preocupada. Ele nunca mais usou essa porra mesmo. Isso. Não mexe. Mais outro pedaço. Joga o menor. Isso. Esse cara fez... Bora, bora, bora. Vai de água. Isso. Não mexe. Segura o maior. Isso. Segura o maior. Isso. Vamos dificultar logo as coisas. Eu estou demorando muito, né, seu Sérgio? Segura assim, brother. Vai nós encerrar logo, né, seu Sérgio? Não. É você. É você. É você. Seu Sérgio está ficando é velho, né, coitão, né, seu Sérgio? Não, mas foi ele não se machucar. É o bichinho. Pode ir. É o dia que o senhor vai ficar do lado dele, seu Sérgio. Ele não se machucar. O senhor vai dar essa oportunidade para ele, seu Sérgio? Segura o corredor, irmão. Nossa, eu vou virar um casal vocês segurando assim. Segura, irmão. Pode confiar em Deus. Vai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu quer que eu corte o jornal? Ou quer que nós pule logo para encerrar? Ele segurando o jornal aí, tu consegue mudar. Está vendo, seu Sérgio? Tu quer defender ele, ele lasca no senhor. Ele, o senhor defendendo ele, ele tacando o pó no senhor. Vamos aplaudir o rapaz, vamos pular aqui ao senhor. Merece os aplausos, hein? Vai, vai, deixa eu passar a pula logo, ó. Marguinhos. Eu vou dar um salto agora, Roberto. Vai aqui para lá. Isso. Vou dar um salto lá para cá. É isso aí, pessoal. Eu vou lá de frente e vou voltar pulando o corpo. Pronto. E além de eu passar por dentro, eu quero pular com o cara.